O estilo industrial é atemporal e combina com diversos outros estilos de decoração e arquitetura. Inclusive, essa é uma estratégia para reduzir o custo durante a obra ou em apartamentos que precisam de uma reforma, mas que não podem investir tanto nesse momento. Vou te mostrar como aproveitar bem esse estilo e trazer essa personalidade para dentro do seu ar. Então, como foi que ele surgiu? Por volta da década de 1920, as cidades começaram a se agitar com o crescimento industrial. Grandes fábricas surgiram repletas de vigas de ferro, tijolos robustos e encanamentos que mais pareciam uma sinfonia industrial. E foi nesse cenário barulhento e pulsante que o estilo industrial começou a dar seus primeiros passos. As pessoas espertamente perceberam o potencial escondido nesses antigos tempos de produção. Logo, começaram a transformar essas fábricas abandonadas em lares acolhedores e, é claro, estilosos. As paredes de tijolos nus, antes esquecidas, tornaram-se o pano de fundo perfeito para a nova tendência. Com o tempo, mais ou menos a partir de 1950, o estilo industrial foi se consolidando. Vigas metálicas, antes escondidas, foram deixadas à vista como troféus de uma época de progresso. Grandes janelas, como testemunhas silenciosas do passado industrial, passaram a ser parte fundamental da estética, reenchendo os espaços com a luz do sol e trazendo a atmosfera das fábricas para dentro das casas. Paletas de cores neutras, como cinzas, pretos e brancos, criaram uma sensação de sobriedade, enquanto os móveis robustos de aço e madeira bruta garantiram que a história continuasse sendo contada. Iluminaram os pendentes, imitando a iluminação cansativa das fábricas, iluminavam os espaços, mas agora, com uma releitura, uma nova perspectiva artística se desenvolvia, com uma luz que era, ao mesmo tempo, prática e cheia de estilo. Com o passar dos anos, o estilo industrial se transformou de fábricas para lofts, de lofts para residências urbanas. Ele encontrou seu lugar em corações e lares ao redor de todo o mundo. Hoje, adotar o estilo industrial é como trazer um pedacinho da história industrial para o presente, para homenagear os dias barulhentos e cheios de energia que moldaram e transformaram o nosso mundo. E assim, a história do estilo industrial continua, enchendo nossas casas com uma mistura única de rusticidade e elegância. Então, para resumir a história, o estilo industrial se iniciou no final do século XIX e início do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Esse estilo tem a sua inspiração em antigas fábricas e armazéns que foram convertidos em espaços habitáveis e artísticos. As primeiras manifestações do estilo industrial se iniciaram com a transição da sociedade agrária para a cidade industrial, quando muitas fábricas e armazéns abandonados começaram a ser reutilizados para fins residenciais, uma vez que a estética fria da antiga fábrica tinha um custo menor do que a compra ou aluguel de uma casa convencional. Então, como adotar esse estilo no seu lar? É importante você ter em mente quais são as características do estilo industrial. Estruturas expostas As estruturas como vigas e tubulações são deixadas visíveis para destacar a autenticidade industrial. O cuidado estético para esconder a infraestrutura existente nunca foi uma preocupação dentro do ambiente fabril. Materiais rústicos O uso de materiais robustos e não polidos como concreto, tijolos aparentes e metal. O uso de grandes janelas, janelas amplas para maximizar a entrada da luz natural, muitas vezes com molduras em metal. O layout aberto, espaços amplos e abertos frequentemente, integrando a sala de jantar, sala de estar, cozinha. Lembrem que a estética seria de aproveitar uma área fabril como residência. Então, bons amplos e espaços integrados sempre estarão presentes. O mobiliário de aço e a madeira bruta Móveis com estruturas de aço combinados com a madeira bruta, reforçando a estética industrial. Esse estilo de móvel também remete ao design de mobiliários que estava presente no início do século XX. A iluminação industrial Luminárias suspensas, luminárias de parede ou holofotes que remetem ao ambiente de uma fábrica. As lâmpadas iluminam bem, mas não existe um excesso de iluminação. Geralmente, uma iluminação mais focal em pontos estratégicos, por exemplo, sobre a mesa de refeição, sobre a bancada de trabalho e circulações. Há uma predominância de sombras e luzes. A iluminação desse estilo não costuma ser uniforme, lembrando sempre da estética fabril. A iluminação não tinha uma estética decorativa, apenas funcional. A paleta de cores neutra, tons neutros como cinza, preto, branco e marrom, são predominantes, embora toques de cores vibrantes podem ser usados. A decoração do estilo industrial. A decoração inicialmente se concentrava em elementos utilitários que já faziam parte do ambiente, como as vigas expostas, as tubulações e os tijolos aparentes. Esses elementos brutos industriais eram, por si só, considerados esteticamente atraentes. Além disso, parte da decoração era atribuída aos materiais usados sem acabamentos. Então, o concreto, o ferro, o aço, a madeira bruta, usado em paredes, pisos e tetos, eles já eram vistos como a decoração. Os objetos decorativos eram muitas vezes feitos por meio de reaproveitamento de materiais como engrenagens, polias, correntes e outras peças de máquinas desativadas, que eram transformadas em esculturas ou peças de destaque dentro das casas. Grandes relógios com acabamentos metálicos e sinais industriais também eram usados na decoração, como placas de identificação de fábricas ou setores, sendo usados como uma forma de arte gráfica. Caixotes de madeira e pallets eram usados de madeira criativa como elementos de armazenamento e exibição. Eles adicionavam uma estética rústica e prática ao mesmo tempo. Nos quartos, as roupas de cama com texturas mais ásperas e almofadas com tecidos industriais como a lona ou o denim eram utilizadas para manter a coesão estilística. O estilo industrial não buscava por objetos decorativos como temos atualmente ou em outros estilos de arquitetura e decoração. Assim como o design das fábricas, ele buscava pela otimização no tempo de trabalho. As casas refletiam essa característica mais fria e impessoal. Como você percebeu, a estética industrial, o estilo industrial original, por mais que tivesse essa busca um pouco mais artística da readaptação do ambiente e da busca por transformar o chão de fábrica em um lar, não é das mais confortáveis e aconchegentes. Algo que costumamos desejar dentro das nossas casas. Então agora vamos conversar sobre como integrar essas características originais com as necessidades atuais, como ter um lar no estilo industrial, porém confortável. Uma estética contemporânea do industrial. O estilo industrial continua sendo popular na arquitetura contemporânea e na decoração de interiores, sendo adaptada a espaços residenciais e comerciais, seja em lojas, escritórios, casas e apartamentos. Espaços amplos e simples são ideais para a aplicação do estilo industrial juntamente com a incorporação de elementos modernos e tecnológicos, o que pode atualizar o estilo industrial para atender as necessidades contemporâneas. Então, cores. Comece com a paleta de cores neutras, como cinza, branco e preto, para as paredes e grandes elementos. Adicione toques de cores contrastantes, como vermelho, amarelo ou verde, para destacar pontos específicos e criar um visual contemporâneo. Pisos e paredes. Opte por pisos de concreto polido, cimento queimado ou revestimentos que imitam o visual industrial. Nas paredes, tente manter a estética do concreto aparente ou do cimento queimado também. E, se for possível, inclua revestimentos de tijolos aparentes. Vigas, lajes, nervuradas e demais elementos estruturais ou de infraestrutura também podem permanecer aparentes. Esses elementos fornecem uma base sólida e autêntica para o estilo. Para equilibrar, escolha paredes específicas e estratégicas para manter essa aparência mais impactante e mais robusta, por exemplo, uma parede da sala ou do quarto, um lavabo ou então na circulação, e mantenha o restante das paredes com acabamento neutro, branquinho ou cinza neutro. Móveis. Escolha móveis modernos, com linhas limpas e design contemporâneos. Com toques industriais, com pernas de metal ou detalhes em aço para manter a conexão com a estética industrial. E iluminação. Invista em luminárias pendentes ou luminárias de teto com design moderno, mantendo a aparência industrial. Lâmpadas de filamento expostas, penduradas por cabos expostos ou peças com detalhes metálicos podem adicionar um toque contemporâneo sem pesar no seu ambiente. O restante das luminárias podem ser simples. Uma estratégia muito usada é escolher uma tonalidade diferente para as luminárias. Por exemplo, manter o concreto aparente da laje e luminárias em cor preta. Isso gerará uma decoração ou espaço sem precisar usar objetos decorativos em prateleiras, por exemplo. Vidro e metal. Esses elementos podem adicionar um toque contemporâneo. Por exemplo, portas de vidro, deslizantes, divisórias metálicas ou tampos de mesas de vidro. Arte. Adicione arte contemporânea às paredes para fazer um toque de modernidade. Pinturas coloridas e vibrantes, esculturas ou então fotografias podem se destacar em contraste com os elementos industriais. Mantenha obras de arte com uma boa proporção ao espaço para que elas não sejam pequenas ou grandes demais na parede que elas tiverem inseridas ou então no móvel que eles tiverem. Você pode criar uma composição com diferentes quadros artísticos em uma mesma parede. Tecnologia. Integre tecnologia moderna de forma discreta. Escolha dispositivos inteligentes, sistemas de áudio e de iluminação controlados por aplicativos para adicionar um toque tecnológico à estética industrial. Tecidos. Contraste a frieza dos elementos industriais com tecidos aconchegantes e estofados confortáveis. Adicione almofadas macias, tapetes felpudos ou então mantas para criar uma atmosfera acolhedora. Tente manter as cores principais de toda a decoração em uma estética mais neutra para estar dentro do estilo industrial. Intercale com pontos de cor vibrantes, por exemplo, almofadas, mantas, tapetes ou então cortinas, mas sempre com equilíbrio e sem exageros. Use cores com estratégia em locais de interesse visual, por exemplo, em paredes, criando um cantinho especial ou chamativo na decoração, ou em pequenos pontos espalhados nos seus objetos agorativos. Toques de natureza. Introduza plantas e elementos naturais para suavizar a estética industrial. Vasos de plantas, paredes verdes ou até mesmo a parede de tijolos com plantas na frente criem uma atmosfera equilibrada. Misture texturas e materiais. Use diferentes texturas como couro, metal, madeira e concreto, juntamente com tecidos mais naturais e aconchegantes como linho e algodão. Uma variedade de materiais adiciona interesse visual e contribui para a sensação contemporânea. Então, como economizar usando o estilo industrial? Esse estilo preza pela simplicidade e pela aparência mais bruta dos materiais e estruturas. Assim, escolhendo esse estilo antes de iniciar uma obra ou uma reforma, você consegue economizar muito nos materiais e na mão de obra, desde que seja bem planejado desde o início. E se você já tem uma casa construída, adaptar ela para o estilo industrial pode trazer personalidade desse estilo para o seu lar e não é algo complicado. Eu vou te mostrar como fazer isso. Em vez de investir em revestimentos caros para cobrir paredes, considere manter os tijolos aparentes. Além de economizar em material, isso cria uma estética industrial autêntica. Os tijolos maciços ou adobe são os mais adequados para manter uma estética bonita, mas também podem ser usados os blocos de concreto. Os tijolos convencionais cerâmicos não ficaram bonitos de forma aparente. Se o seu tijolo for o cerâmico, opte por fazer um acabamento mais bruto da argamassa, mantendo algumas irregularidades e mantendo uma pintura com uma textura de cimento queimado. Caso sua casa já esteja construída, você pode criar facilmente a estética de tijolos com uso de massa corrida ou gesso. Existem tutoriais na internet te explicando como fazer, mas nesse caso, esses tijolos falsos precisam ser pintados todos na cor branca para manter uma estética mais verdadeira. Ou então, você pode criar texturas mais irregulares nas paredes. Se você estiver construindo, a integração dos ambientes também te fará economizar, já que você não precisará construir paredes adicionais, comprar portas e janelas, gastar com pinturas e demais acabamentos. A integração dos ambientes em espaços existentes. Ao quebrar paredes para integrar ambientes, evite gastos excessivos com acabamentos. Você pode manter a aparência da parede quebrada sem recuadrar o vão e sem deixar aquela abertura lisinha. Por exemplo, apenas feche os furos dos tijolos, caso existam, mas mantenha a irregularidade da parede que foi parcialmente demolida. Deixe a estrutura exposta. Retire o foco existente ou não o construa. Mantenha a aparência da laje em concreto. Retire qualquer argamassa utilizada nessa laje para mostrar a estrutura do concreto realmente da laje. Isso deixará sua casa muito mais fiel ao estilo. Lajes nervuradas também são muito atrativas dentro desse estilo. Aproveite se você estiver na sua casa, apartamento e as deixe à mostra. Tente manter as tubulações hidráulica e elétrica aparentes, usando conduites e tubulações metálicas aparentes. Porém, em algumas situações, essa estratégia aumentará o custo da sua obra, já que as tubulações escondidas costumam ser mais baratas. Nesse caso, as tubulações aparentes só ficarão mais baratas se usadas em locais estratégicos e não na casa toda, ou então em necessidades de adição de pontos sem fazer uma reforma completa. Nessa situação, o seu custo ficaria bem reduzido, comparando com uma reforma com quebra de paredes e fechamento. Você pode usar esse recurso tanto nas paredes como no teto. No teto, você pode deixar cabeamentos organizados e aparentes para posicionar luminárias de sobrepor diretamente na laje, já que ela não pode ser rasgada para embutir essas infraestruturas. Reaproveite materiais e elementos antigos. Materiais resistentes ou provenientes de demolições podem ser incluídos na sua casa. Elementos como portas, janelas, pisos e até mesmo vigas e tubulações podem ser recuperados e utilizados na sua obra, economizando recursos. Procurem lojas específicas de aproveitamento de materiais de obras e veja o que existe para ser aproveitado. Sempre lembrando das características do estilo industrial. Não pegue coisas que não combinam com o estilo ou que você não gosta só por estarem disponíveis. Iluminação estratégica. Evite a instalação de muitos pontos de luz embutidos no teto, que podem aumentar os custos elétricos e de instalação. Em vez disso, utilize luminárias pendentes ou spots direcionáveis de sobrepor para criar uma iluminação focal somente onde for necessário. Na decoração, você pode aproveitar materiais simples, móveis antigos usados, criar móveis com paletes, criar novos pontos de iluminação em qualquer lugar, uma vez que não terá problema em manter a fiação, as tubulações expostas. Você também pode utilizar plantas e criar artes para as decorações com recursos simples, com coisas que você encontra facilmente. As paredes podem ser descascadas, então você vai retirar o acabamento com a massa para deixar à mostra as paredes e a estrutura original, como tijolos ou blocos de concreto. Você não precisa retirar toda a massa de toda a parede. Crie composições de parede com e sem a massa para dar a personalidade e o espaço. Integre essa textura com iluminação direcionável e plantas. Adotar o estilo industrial hoje em dia envolve uma mistura equilibrada de elementos autênticos e contemporâneos, mantendo a estética original, mas adaptando-a para atender às suas necessidades e preferências. Inscreva-se e ative as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like aqui se esse vídeo te inspirou ou se você gostou de saber mais sobre o estilo industrial. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta para me ajudar a levar essas informações para mais pessoas. Todo mundo merece ter um lar especial com a personalidade de cada um e de uma forma mais econômica. Você não precisa ser rico para ter uma casa bonita e aconchegante. Se você concorda com isso, me ajuda compartilhando esse vídeo e deixando seu like, que isso me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto